Amor, nós precisamos conversar Eu sinto uma frieza em teu olhar Você já não me abraça como antes Onde está o teu desejo? Sinto falta do teu beijo, o que é que há? Será que teu amor não é mais meu? Será que alguém roubou você de mim? Eu pergunto e você não fala nada Desconversa, ignora, como quem tá nem aí? E qual é? Esqueceu? Eu sou mulher Eu preciso ser amada Quero tanto teu amor